Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. 2020 está chegando ao fim. Foi um ano de muitas reflexões, de muitas lições. Então que a sua lista, que é feita sempre a cada troca de ano, seja diferente. Que seja com o principal pedido, de que em 2021, não esqueçamos o que nos foi ensinado principalmente. Que precisamos trabalhar a paciência, a compaixão, a tolerância. O verdadeiro amor, aquele amor que a gente sabe que é de verdade. Aquele amor de verdade que faz com que a gente cuide mais da gente. E que a gente cuide mais de quem tanto amamos. A nossa família, os nossos amigos queridos. Que a gente não esqueça que não somos o que temos, e sim, só temos o que somos. E que é somente isso que vai nos acompanhar quando partirmos. Na verdade, é só isso que devemos acumular. Aquilo que nós vamos levar de verdade. Então, que a gente não esqueça daquilo que fomos lembrados em 2020. Ao longo desse ano todinho. Que todos nós somos iguais. Que sofremos as mesmas dores. Respiramos o mesmo ar. Que choramos lágrimas salgadas. Que temos o mesmo tom de sangue vermelho. Que temos o mesmo sonho que é viver. Neste ano desafiador, aprendemos duramente que a vida precisa ser uma eterna gratidão. Porque o que não é bênção, eles são. Então, que a gente cante alto a beleza de ser um eterno aprendiz. Que a vida pode ser, sim, mais bonita. E será, porque ela é bonita. 2020 chega ao fim. E devemos tirar o melhor disso tudo. Não nos esquecendo de que tudo na vida passa. E isso também passará. Aprendemos na marra, sim. Foi na marra. Que o nosso pai de amor quis nos mostrar. E foi engraçado até, porque ele enviou toda a humanidade para o cantinho do pensamento. Por isso, que sejamos melhores nesse ano que está chegando. Que sejamos melhores nesse ano de 2021 que está por chegar. Falta pouco. Lembrando sempre que estar, sentir, viver, vale muito mais do que ter. Feliz 2021 para você. Feliz, nova consciência. A pureza da resposta das crianças é a vida. É bonita e é bonita. No gogó. Viver e não ter a vergonha de ser feliz.